Fala virgem, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Gente, eu estou aquecendo a minha mão aqui, ó, na velhinha. Oi, neném! Está muito frio. E ali atrás, ó, está tudo molhado, por isso que eu não fiz ali hoje. Vou tentar sempre fazer aqui fora, mas caso não dê, eu vou fazer lá em cima, porque está muito frio, meu Deus. Vamos lá, virgem. Boa sorte para vocês. Vamos ver aí quais são as principais energias. Vou utilizar esse deck novo aqui, o Ramses. Ramses. Tarô. Certo? Para vocês pesquisarem, caso vocês tenham interesse. Ok, ok. Vamos lá. Três energias principais. Para virgem. Gente, que frio, gente. Que isso? Ui, vamos lá. Dez de paus. Ah, gente, deixa eu só falar uma coisa. Esse deck aqui é um deck diferente, então se eu ficar um pouco bugada, assim, olhando para as imagens, é porque é realmente diferente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui também. Pronto. Ah, e outra coisa. Se eu tomar o ambiente externo, então vai ter barulho, né? Dez de paus. Nove de paus. Dez de paus. Nove de paus. Uhum. Nossa. Sete de paus. Caraca, gente. A gente tem muito elemento fogo aqui. Ares, leão e sagitário. Pode ser que vocês estivam lidando com alguém nesse signo. Tá? Aqui a gente já está falando de uma situação pesada, uma tentativa de algo. Pode ser que essa pessoa, vocês estavam tentando algo aqui. Planejando coisas. Muito cansaço. Muita luta, muito cansaço, muito problema. Pode ser um trabalho também. Vocês estão tentando se manter em algo aqui que não vai acontecer, tá? No fundo do deck a gente tem o... A morte. Então aqui já está falando de alguma finalização. Tem alguma coisa que acabou. Alguma coisa que vocês lutavam muito, relutavam. Tinham quase uma competição por alguma coisa. Que teve que acabar. Teve que parar. Teve que simplesmente acabar. Podia ter sim uma relação de brigas com alguém. Mas às vezes era uma... Gente, eu dormo. Morrendo de frio. Às vezes era uma situação muito... Muito mais interna aqui do que externa, tá? Vamos ver aqui. Com o Tarou Videntes da Luz. Que é este deck aqui, tá? O que foi, neném? Entra na janela, neném. Vai pela janela. A janela está aberta, cara. Vamos ver aqui. As principais energias para virgem. Com este deck. Jesus! Que friaca. Vamos lá, virgem. Boa sorte para vocês. Uma energia, por favor, para virgem. Essa situação. O que é que virgem precisa entender desse contexto? Nossa, caíram quatro cartas e eu já vou aceitar. Não vou pegar mais, não. No fundo do deck a gente tem oito de paus. Movimentos rápidos, notícias. Ó, dez de pentáculos. Então, aqui pode ser um casamento, um trabalho, uma estabilidade. Algo que parecia estável ou estava... Porque a gente tem o... A gente tem o dez de paus, dez de pentáculos. Então, pode ser um casamento de muito tempo. Mas pode ser também um trabalho. Ou um relacionamento que começou parecendo ter muita estabilidade. Na verdade, não tinha. A temperança, a energia de sagitário. A gente tem muito elemento fogo sagitário aqui. Aqui, o que é que acontece? Aqui está falando muito que vocês... Planejaram muito, ficaram muito afoitos, sabe? Muito afobados. Ou essa pessoa, essa situação. E não deu muito tempo ao tempo e a coisa... Rei de copas é a energia de vocês. Quer dizer, não é a energia de vocês. É a energia de água. Câncer, peixe, descorpião. Mas é uma... Alguma coisa que envolve sim. Alguma coisa que vocês amavam muito fazer. Pode ser um trabalho. Vocês foram muito empolgados e não foram devagar. Um relacionamento que vocês foram muito... E aqui, às vezes, terminou com briga. Terminou com muita sobrecarga. Muita responsabilidade. Muita culpa. E tinha alguém falando assim... Olha, não é dessa forma. Não é assim. E a carta do diabo. Aí, por fim, a situação ficou tóxica. Oito de paus no fundo do deck, com o ar de espadas e o mundo, é como se fosse um livramento que o que aconteceu com vocês aqui. Não por causa da pessoa. Talvez, não é nem por causa da pessoa em si. Ou por causa da situação. Porque eu sinto que aqui é um preparo pra algo maior. Pra uma evolução aqui, pra um local maior pra vocês. Sabe? Se for um trabalho, uma empresa maior. Se for um relacionamento, um relacionamento melhor. Uma coisa assim. Mas vocês precisavam passar por isso aqui pra amadurecer algumas coisas. Porque a situação ficou tóxica aqui. Ficou insuportável. Era algo que vocês gostavam. Era uma pessoa que vocês amavam. Mas ficou insuportável. E vamos entender aqui com o Guilherme de Royale. Né? Gente, tem barulho. Não adianta. Tô na parte externa da casa que tem barulho. Gente, que frio. Que frio é esse? Eu moro na serra. O Mago tá doido aqui de filhaca. Vamos lá, virgem. Esse 10 de tentáculo que eu tava fazendo aqui. Nossa. Gente do céu. 10 de paus. 10 de ouros. 10 de copas. Aqui tá falando de que vocês se dedicaram muito a essa situação. Vocês criaram muitas expectativas. De vocês, putz, meu. É o local. É a pessoa. Aquela coisa toda. Quando veio a morte, deve ter sido algo devastador pra vocês. E algo que vocês estavam... Era como se fosse um desejo realizado. Um materializado. Um materializando aqui. Mas eu acho que da forma de vocês. Eu não sei se a outra pessoa tava muito satisfeita com o que tava... Satisfeito, satisfeito. O que tava acontecendo aqui. Talvez no ponto de vista de vocês a coisa tava bacana. A temperança. Talvez é aquilo que vocês não estavam vendo além da situação. A temperança que você tá fazendo aqui. Temperança. 6 de copas. Aqui tá me falando muito de que vocês estavam... Numa situação... Tentando uma situação aqui... Que já é um padrão repetido da vida de vocês. É uma situação que voltou. É algo que vocês já viveram. Tá? Nessas ou em outras vidas. Mas é uma situação que vocês já viveram. E a vida tava pedindo um pouco mais de cura. De equilíbrio. De compreensão pra essa situação. Então existe aqui um gás todo. Pra um contexto. Porque a gente tem 1, 2, 3, 10. 10 de paus. 10 de ouros. 10 de copas. Uma tentativa incansável pra alcançar esse objetivo. E no final vocês estavam completamente maturos aqui. Emocionalmente falando. Não tinha uma cura. E falta de discernimento. Falta de clareza sobre o que tava acontecendo. Esse rei de copas. Você tá fazendo aqui, por favor. Para virgem. Rei de copas. Para vir... Nossa, gente. Calma. Rei de copas para virgem. Rei de copas para virgem, por favor. Vou aceitar essa aqui. Quase pulando. Rei de copas com o sete de paus. E o cinco de ouros. Olha só. Se você reparar ali no rei de copas aqui. E o cinco de ouros. Ele tá o quê? Ele tá meditando. Ele tá ali na... Tranquilo, né? Na paz. Energia de câncer. Peixes e escorpião. Certo? Beleza. Só que esses cinco de ouros é o seguinte. Enquanto ele tava meditando. Enquanto essa pessoa ou vocês estavam meditando. Tá? Alguém aí tava pirando. Alguém tava brigando. Se desgastando por esse contexto. Então, enquanto vocês achavam que tava tudo bem. Que ia acontecer. Que ia fluir. Alguém tava ficando mal. Alguém tava perdendo alguma coisa. Dinheiro, tempo, esforço. Energia. E a relação ia ficando tóxica. Ia ficando presa. Vocês vão se prendendo cada dia mais. No fundo do deck a gente tem a rainha de espadas. Cavaleiro de espadas com o mundo. E o seis de espadas. Ha, ha, ha. Aí o que que acontece? A vida vem e fala assim. Vamos cair a ficha. Vamos cair a máscara de alguém aqui. Pra alguém tomar essa atitude. Pra alguém terminar. Né? Bom, vamos. A torre precisa cair. A morte precisa acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Tá? Pode ser a torre também. Agora ficam confundindo se é a torre ou se é a morte. Mas é um dos dois. Porque aqui tá falando de caída, de partida, de finalização. Encerramento. Tá? Eu acho que é a torre. Então, o que que acontece? Alguém tomou uma atitude pra deixar essa base que não tá sólida cair. Tá? Vamos entender esse diabo aqui. O que que esse diabo tá fazendo aqui, por favor? O diabo. Tá fazendo aqui, por favor? O diabo com a imperatriz. Aqui existe uma possessão. Aqui existe um controle. Aqui existe uma obsessão, uma possessão. Gente do céu. Ou vocês estavam lidando com uma pessoa possessiva e controladora. A gente tem energia de capricórnio. Temos uma energia de... A energia de vocês, a energia de virgem também. Podem ser vocês aqui. Controladores e possessivos. Indo com todo o gás pra esse contexto. Já ficando um jeito que tava... Ou pode ser essa outra pessoa. Que acabou deixando essa relação tóxica. Só que aí a vida vem e... O que que faz? Tira as máscaras de alguém. Ó. Tira as máscaras de alguém. Pra ver se essa finalização acontece. Ou seja, alguém precisa cair em si sobre o que tá acontecendo novamente. Alguém precisa transmutar algum tipo de sentimento denso aí. Porque não tá bacana. Não tá. Não tá. Gente, a mensagem de virgem vai ficar curta. Porque ela tá muito direta. Tá muito clara pra mim. Muito clara. Muito. Uma contação de histórias muito nítida isso aqui. Muito nítida. Ó. Tem muito o que falar. Então assim, gente. É... É aquilo. Se vocês não saíram desse contexto tóxico. Chegou a hora. Chegou a hora de dobrar essa torcida e falar. Meu, chega. Se vocês não fizeram isso. Então o universo vai fazer algum momento pra vocês. Vão te tocar em situações. Né. Me fala muito que muitos não estão cuidando da espiritualidade. Estão mantendo uma situação que não é pra vocês aqui. Não é pra acontecer com vocês. Não é. Entendeu? Não é. Minha energia, por favor. A lua. De novo. Intuições importantes. Acontecimentos ocultos. Liberte os medos. Que o reprimem. Tem uma liberação aqui. Vocês precisam soltar. Uma coisa que vocês precisam soltar. Seis de A. Aquela carta saiu ali. Só que tava bem lá pra baixo. As coisas estão melhorando. Fim de uma situação difícil. Fazer uma viagem. Aqui eu vejo mudanças de casa após essa situação. Muito se mudando, tá? Começando uma nova vida. Mais um, por favor, pra virgem. Sete de fogo de novo. Defendo as suas crenças e decisões. Fique firme. Escolha as suas batalhas com sabedoria. No fundo do deck a gente tem o 5 de A. Uma escolha imprudente. Aprenda o que puder com esta situação. Analise as motivações de todos. Aqui eu vejo como uma tentativa. Uma coisa, assim, de defender algo que, putz, não vai, sabe? Vocês precisam ter uma visão mais ampla sobre o contexto. Bem mais ampla aqui. Certo, virgem? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like. Deixa o seu comentário no final desse vídeo. É super importante pra poder ajudar o canal a crescer. E em breve tem mais vídeos aqui no YouTube, ó. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.